Você voltou? Então, cláusse o ácido? Aham. Use-o com cuidado. É tão cáustico quanto é de se esperar. Eu sei. Já queimou muitos homens de onde eu venho. A armadura está pronta. Agora o toque final. Logo veremos quem é o melhor. Fergus ou eu. Geralt, está pronta. Parece... bastante profissional. Seja bem-vindo, general. A armadura está pronta. Ficou esplêndida, se é que eu posso dizer. Meio grosseira. Espero que a aparência não se reflita na qualidade. General, também fiz uma armadura. Por favor. O que é que está acontecendo? General, Ioana é a mestre artesã, não Fergus. Ela fez esta armadura para provar isso. Pelo amor dos deuses, Ioana, o que você acha que está fazendo? A Teméria permanece uma terra selvagem, é o que parece. E subordinação deste tipo não é algo que nós, Nithgardianos, permitimos. Se me permite, general. Eu estou subordinada a Fergus somente na aparência. É o nosso acordo, pois poucos acreditariam que uma mulher poderia ser uma ferreira melhor do que um anão. Você tem razão. Eu mesmo não acho que seja possível. Mas você tem confiança nas suas habilidades. Vamos colocá-las ao teste. Não contra bonecos. Em combate real. Que multidão. Você aí, coloque esta armadura. Só estou aqui por ferraduras para o meu cavalo. Não é um pedido. General, eu fiz esta armadura para um homem. Ela não me serve. Então encontre outro para vesti-la. Geralt, você me ajudaria? Está bem. Espero não me arrepender disso. Vistam suas armaduras. Aguardarei do lado de fora. Mas que diabos! Eu só vim aqui para pôr ferraduras no meu cavalo. Eu sou a pele das costas dela. A praga sobre todos nós, se isso for verdade. Isto parece com uma armadura que para virodes. Compense o homem. Agora vamos ver o que esta outra armadura faz. Vai viver. Sim. Mas esta armadura é uma porcaria. Em pé. Quero ver a armadura. Nem mesmo um amasso. Não me impressiono com facilidade. Mas devo admitir que você conseguiu minha cara. Para onde, anão? Devo ouvir isso. A forja agora é sua, senhorita Ioana. Ela também assumirá os pedidos do exército do Nilfgaardiano. Está entendido? Sim. Perfeitamente. O seu pagamento pela armadura. O seu pagamento pela armadura. Enviarei alguém para buscá-la. Acho que eu vou embora também. Só vou pegar minhas coisas. Espere. Não precisamos nos despedir, Ferbos. Você tem sido um bom assistente. Podemos continuar assim, mas... sem a mentira. Nós formamos uma dupla e tanto, de fato. Bem, então. Vá alimentar o fogo. Temos um cliente. E ele precisa de uma armadura digna de um bruxo. Você não tinha certeza que a armadura te protegeria. Vamos, admita. Maestria da arte é algo no qual eu confio. Algo que eu mesmo tento alcançar. Você não teria pedido pelas ferramentas lendárias de Undivik e Ácido de Arquigrifo se não soubesse o que estava fazendo. Agradeço por confiar em mim. Dê-nos uns dias e a sua armadura estará pronta. Vamos. Deixa eu te ajudar a sair disso. Bruxo. Parece que foram os céus que te mandaram. Geralt, que bom que você veio. O que posso fazer por você? Minha armadura está ficando boa? Quase lá. Mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu prefiro não entregar algo incompleto, ou pior ainda, estragado. Certo. Entendi. Até mais. Tchau. 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 Minha armadura está ficando... Quase lá. Certo. Geralt, que bom que você veio. O que posso fazer por você? Minha armadura está ficando boa? Está pronta. Eu reforcei as juntas e lavei com ácido, como diz a tradição do meu clã. Obrigado. Quanto eu lhe devo? Ah, por favor. Eu não estaria aqui se não fosse por você. É um presente por gratidão pelo que você fez. Pegue e que te sirva bem. Obrigado. E cuide-se. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 A chuva não enferruja as suas espadas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí